O Comitê de Combate à Corrupção tem a função de denunciar crimes eleitorais cometidos por candidatos que disputam cargos nas eleições municipais deste ano. Disponibilizando o serviço do 0800, que é justamente o canal, o meio, onde nós vamos utilizar para contribuir no combate à corrupção eleitoral, recebendo essas denúncias, encaminhando essas denúncias imediatamente para o Ministério Público Federal. A central vai funcionar durante as 24 horas do dia, na sede da CNBB, e durante as duas últimas semanas que antecedem o pleito, receberá ligações através do Disque Denúncia Eleitoral. Além de atender aos telefonemas, os voluntários precisarão anotar e formalizar as denúncias no site do Ministério Público Federal. A única exigência para que a pessoa possa ser voluntário é não ter vínculo político com nenhum partido. Para que você faça a sua denúncia com segurança, conheça um pouco mais sobre a lei que rege a propaganda eleitoral. Comício. Estão proibidos os comícios que promovam shows com artistas e que tenham a finalidade de animação. Caminhadas e carreatas. As caminhadas e carreatas não podem perturbar o sossego de ninguém e nem pensar em sujar a cidade com restos de bandeiras ou aqueles santinhos e folderes. Distribuição de camisetas. Distribuir chaveiros, camisetas ou qualquer outro tipo de brinde está proibido. Faixas, bonecos e bandeiras. Faixas, bonecos e bandeiras de candidatos não podem ser fixados em postes, árvores ou qualquer espaço público. Os outdoors também estão proibidos. Faixas, bonecos e bandeiras de candidatos não podem ser fixados em postes.